Eu tenho chinelo e meia Filmando, né, você? Viril Desculpa Estava brincando Mãe, que ótimo Lava a louça, né? Ótima pra família Filmando Olha pra esse Deja de ser bom frio Cinco, acho Cinco músicas Cada cinco músicas Quinze minutos Não sei o menor Não sei o menor Não sei o menor Não, tem que fechar a cortina E a gente fecha a cortina E puxa os pulos E daí a gente arruma o palco Mas a gente tem que terminar o... Tem que terminar o palco Tem que saber isso Lá pra na frente Quais são os caprichos Dos dedos, do coração Vai assustar a menina Ela fez assim, ó Tá filmando, Rogério Rogério, Rogério Estela, Daniel Estela Ela é estrela Ela é estrela O que é isso aqui, Estela? Ela é estrela Ela é bem quietinha Ela é estrela Filma, né? Estela Estela Meu ídolo Professor Einstein Aí, eu vou fazer uma nova Background Não, acho que ficou Desce melhor É uma molequinha mesmo, tá ótimo Pode, voa, descer, voa Tá ótimo Eu não sei se desce, olha, nisso Estou A primeira vez, estamos A primeira vez, estamos A segunda vez, estamos A segunda vez, estamos A segunda vez, estamos